O que vai matar? Galera, eu tô aqui hoje com mais um vídeo Mais um vídeo que eu trago pra vocês E hoje galera, eu estou aqui com o jogo Assault Club Então galera, já vai deixando seu like e se inscrevendo Galera, o jogo que eu tô trazendo hoje é um jogo de guerra O nome dele é Assault Club Então galera, ele é um jogo muito leve mesmo Ele pesa sabe quantos? 50 MB Mano, esse jogo é muito leve Muito leve mesmo Galera, já vai se inscrevendo e deixando o like Mano, esse vídeo aqui, mano Tem que dar pelo menos 10 likes, né mano? Pra fortalecer Galera, eu baixei esse jogo ontem E olha só a minha habilidade que eu já tô Assiste o vídeo aí Pois é mano Eu falei pra vocês aqui Que o nome dele é Assault Club E eu vou deixar ele na descrição do vídeo O link para download Beleza? Então galera Ele é... Tem como você até botar online Ou se não Singleplay Que é sozinho E tem como botar deadmatch Que é todos contra si E squad, né Squadron Que é 4 pessoas Ou 8 contra 8 12 contra 12 E tem até 42 contra 42 Se liga, mano Olha o tanto de pessoas Só em um mapa, galera Meu Deus do céu Eu baixei esse jogo ontem E eu gostei dele demais Eu vou até deixar ele aqui no meu PC Mas eu gostei muito Pra você ter ideia Eu joguei quase todos os mapas ontem Sem mouse, tá ligado? Eu comprei o mouse hoje E... Joguei E na verdade Eu também quero Agradecer A um menino Chamado Gustavo Ele que emprestou Um bagulho Que se não fosse Ele Não tinha dado De gravar esse vídeo Por causa que O negócio que ele me emprestou Foi muito da hora Pela parte dele Por causa que eu gostei muito Tá ligado? E aí galera Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Só isso E... O link do jogo Tá na descrição do vídeo Obrigado Esse é o tal do Mula Tem muita gente Que tem dó do Mula Vai descer I am the one Don't wait your son Don't need a gun To give respect Up on the street Under the sun The bastard son We'll pop the clock To feed himself and family By any means Your enemies My enemies We whip them up Like a contingent The yellow tank Surround the face Don't have a face So now you late Open the gates Crate Eliminate like a lima date Hey Young boy Have it penetrate Face Young boy Gun caught a case Bang Now my mama Living with the pain Wait Doctor says He's gonna stay Then he'll get the system Be so he regenerate Now a nigga Harder than the head Of the state Gisele Curry Is the new candidate Ultimate alternate You are the opposite Stop the shit Chop your esophagus Bitches be boppin' Then bow down When poppin' Then droppin' They in her esophagus She is so nasty In public She classy Perhaps she gets Able to swallow it Tiago I feel bad What do you like I feelston Sepulveda Let me